Encontrar com ela é sempre um privilégio, linda, maravilhosa, esplendorosa, uma luz. The big star, a grande estrela, sempre Monique Evans. Bom, conversar com Monique Evans é conversar sobre o teatro brasileiro, sobre show business, sobre tudo, televisão principalmente. Monique, quantos anos de carreira? Bom, como modelo 30, mas agora eu já me aposentei, né? Quer dizer, como fiz televisão durante uns 15, é muito tempo. E teatro também, você chegou a fazer teatro? Eu fiz alguma coisa de teatro. Comédia? Não, eu fiz também, fiz vários estilos. Musical? Não, não. Comédia musical? Não, não. Eu sou péssima, tanto dançando para decorar as coreografias e também cantando, sou um horror. Você, no momento, o que você gostaria de fazer na sua carreira? De repente, um convite. Eu gostaria de ter um programa meu, novamente naquele estilo que eu tinha. Na cama, né? Ótimo, excelente. É, é. Porque as pessoas sentem saudade, todo mundo pergunta, como se o programa tivesse acabado ontem. E todas as idades, assim, é louco. Porque os adolescentes viam, quando eram pequenos, entendeu? E é uma coisa que eu gostaria de voltar a fazer. Rio, São Paulo? Você está morando no Rio ou São Paulo? Não, eu moro aqui. É, no Rio. Sou mãe muito minha amiga, adoro ela. É, ela é uma... Ela é uma de mãezinha, porque não perdi a mim. Ela é uma graça. Ela dá tudo para mim, né? Mas eu vejo você, precisa trabalhar sempre, porque você é um marco, né? Você surgiu, você foi uma das primeiras no carnaval, né? Depois te seguiram, né? É, mas, na verdade, eu comecei como modelo, com cinquenta e tantas capas de revista, capas de moda, de revista de moda. Você é missa de algum, de um clube, não? Não, não, eu era uma agra, missa tinha que ser gostosa. Eu era uma gérrima, entendeu? Por isso é que eu fiz tantas capas de revista, fui para fora do Brasil, como modelo. Você recebeu um convite para a Tiago, você aceitaria? Eu não sei, é muito desgastante, Tiago. É um ensaio. Não é só um ensaio, é você ter que estar sempre, sempre feliz para, e pronta para estar bem naquele dia. E eu não sei se eu estou bem sempre. Porque, às vezes, eu tenho uma depressãozinha, uma coisinha assim, e não estou com vontade. Então, hoje em dia, eu acho que já estou numa idade de... Se eu não estou com vontade, eu não faço nada. Fico na minha casa, vendo a minha televisão, minha novelinha básica, entendeu? Saio para jantar, já estou nessa. Você está linda. Muito obrigada. Vou botar as luzes. Que seja o que você quiser fazer. Ou na televisão. Se tiver uma coisa legal na televisão, obrigada. Bom, obrigado, Fernando Resch, por gente de Carioca. Você é carioca. Você é carioca, né? Sou, sou mega carioca, carioquésima. Ipanema, Leblon, Copacabana? De Ipanema. É, fui criada em Ipanema. Prazer. Você, obrigado por esse papo tão elucidativo. Quem não ama a Monique Evans? A gente ama de coração. A gente trabalhou emissoras diferentes na porta do Scala. Você não lembra. É, aprontei muito naquela porta. A gente até viu o Otávio Mesquita hoje. Ah, é verdade. Tirando o chapéu. Ah, é? Daquela época. É, verdade. Um banheiro errado, né? Uma história assim. É, ele fazia de propósito. Imagina. Obrigado. E você é gente carioca, meu bem. Obrigado. Obrigado.